Eu vim falar hoje sobre a mecânica do movimento elevação pélvica. E esse perfil desse cara aí, bastante, vamos dizer assim, bastante repleto de referências científicas, esse aqui é o Brett Contretas, enfim, é o Brett. Esse cara aqui foi o que, vamos dizer assim, fez que nos portugueses com o Brasil. Descobriu a elevação pélvica, embora que esse movimento da elevação pélvica já exista há muito, muito, muito tempo. Quando eu digo que existe há muito tempo, porque você faz o movimento, você só não era habituado a fazer. E diga-se de passagem que eu vim trazer esse vídeo aqui, que ele reage ao doutor Paulo Gentil. Vamos tentar aqui achar a tradução desse vídeo. Acho que vamos encontrar no Instagram do Vitor Bismo. De antemão, deixo aqui a menção rosa para você seguir ele. Embora o perfil esteja em inglês, mas temos as plataformas aí com tradução simultânea. E vamos aqui procurar o vídeo traduzindo. Eu também, pessoal, elaborei um esquemazinho no PowerPoint para tentar exemplificar o que acontece durante o movimento da elevação pélvica. Outro adentro, pessoal. Siga o Vitor Bismo também, coach de bodybuilder. Vamos lá. Já chega a botar o pé na porta. As ardeiras que o Paulo Gentil está falando. Então, Paulo é um professor de pesquisa de pesquisa brasileira e ele está batendo o hip thrust por quase 10 anos. Essa informação eu não sabia. O cara faz 10 anos que ataca a famigerada elevação pélvica. Dizendo que não existe, por exemplo, toque máximo na elevação pélvica. So, at first, he would bash the hip thrust by using mockery and memes and jokes and things. Realmente. Quando você começa a entrar num debate científico e a coisa começa a ficar entre memes e piadas, você vê que o debate já não é mais aquela coisa que deveria ser. Uma coisa cega, educada e civilizada. Things like that, but he would also misinterpret biomechanical and physiological principles that any legit scientist would see right through for this. Pronto. Pelo bret aqui, na tradução que o Vitor Bizzou fez, ele está acusando o Paulo Gentil de ter feito negligências acerca da biomecânica no movimento e com correlação às respostas fisiológicas durante o movimento. No caso aqui, elevação pélvica. For this reason, I challenge him to a debate in 2015, and he arregaçou mesmo. 2015, chamou o cara para um debate. Back down, he wouldn't debate me. And by the way, that offer still stands. Now, I know he'll never debate me because I'd expose him as being a fraud. However, when his social... Media antics didn't work and the hip thrust kept getting more popular, he resorted to something crazy, something insane, something unconscionable. He fabricated a squat versus... Galera, esse bret, ele é PHD pesquisador, coach de bodybuilding, vamos dizer assim, ele é a porra toda. E ele está acusando o doutor Paulo Gentil de fraudar os seus estudos científicos acerca da comparação entre elevação pélvica e agachamento. This is a hip thrust study. Sim, isso é grave. And the data were completely made up. So this study found that the squat was far more effective for growing the... Nas análises feitas nos artigos científicos que o Paulo Gentil publicou, o bret encontrou algumas coisas, dentre elas que o agachamento era mais efetivo para a hipertrofia do glúteo do que a elevação pélvica. Glutes than hip thrust. So, as you can imagine, it was making the rounds on... Social media. But quickly, people who did the hip thrust, who were lifters, coaches, trainers, they started looking at the data going, this isn't real, this isn't how it works, this can't be legit, it doesn't work this way. So this tipped off some of the top sport scientists in the field, so they spent six months of their lives analyzing the data, not only of the hip thrust paper... After that, the Paulo Gentil publicou those articles about this comparison between the agachamento and elevation pélvica, the trainers, the pesquisadores, dentre others profissionais da área, deixaram, ficaram com uma pulga atrás da orelha e não quiseram deixar de primeiro momento em realizar a elevação pélvica, que é aquele que eles chamam hip thrust ou impulso com quadril. Porque é um exercício que realmente vinha trazendo resultados. Mas, de uma hora pra outra, você deixar de fazer porque existe um estudo científico, só um estudo científico, pessoal começou a investir nessa análise dos dados que esse cara, no caso Paulo Gentil, publicou nesses estudos. cara, ele fez uma cruzação séria aqui, o que que ele disse? que não foi só fraude no estudo científico da relação entre agachamento e elevação pélvica, mas no estudo completo do grupo que ele fez. E como ele se refere ao grupo, ele se refere a vários outros estudos científicos, não só o estudo científico relacionado à elevação pélvica e agachamento. ou seja, isso aqui é uma acusação grave. Você ter uma questão em um estudo científico é uma coisa, agora você ter uma questão em cada estudo científico que você publicou, é grave. Interested? Eu realmente pedi a você para ver dois artigos diferentes. O primeiro é um artigo que eu escrevi que realmente escrutiniza... ...es o Barbalo Gentil Squat vs Hip Thrust Paper. Seu artigo inicial não adiciona. Seu artigo inicial não adiciona. Seu artigo ganha não adiciona. Seu artigo transferência não adiciona. Seu artigo transferência não adiciona. Seu artigo não adiciona. O protocolo é inferior. E, mais importante, é impossível de carregar. Então, você realmente vai ter um estudo desse artigo se você assistir. E o próximo artigo foi escrito por Greg Knuckles, explicando o artigo branco. Agora, é um pouco mais complicado, mas eles analisam os dados de nove artigos publicados... Caramba! Foram em nove artigos científicos que os caras fizeram a revisão e os procedimentos metodológicos para saber se realmente tinha fraude nos artigos científicos que o Paulo Gentil publicou. Assim, quando você faz uma acusação grave dessa, o negócio pesa. E, por assim dizer, ou você bota a cara a tapa, ou você cala e consente. Porque aqui não é especificamente o Brett que está falando que foi o próprio Brett que desafiou o Paulo Gentil para provar que a elevação pélvica era ruim tanto quanto se fala. Foi outras pessoas. Outras pessoas que, quando começaram a ver que essa história da elevação pélvica ser um exercício inútil, começaram a revisar os estudos científicos feitos pelo Paulo Gentil. Assim, diga-se de passagem, eu não quero ter uma opinião enviesada. Mas, como você publica o estudo científico? E eu já publiquei estudo científico. Não na área da saúde, da área do esporte, de fisiologia. Eu sou da área de ciências sociais aplicadas. Sou o cara das ciências contábeis, o cara que calcula imposto. Mas eu já publiquei artigo científico. E, quando a gente publica artigo científico, passa por uma banca analisadora. São várias pessoas de um grupo científico que vai ler seu artigo e dizer se ele é passível ou não de ser, primeiramente, interessante para a área. Segundo, se ele tem relevância acadêmica. E terceiro, se ele não está fraudável ou fraudado. Ou seja, ele tem a informação fidedigna. E esses padrões são seguidos em todos os estudos científicos. Diga-se de passagem também aqui, acrescentando. Eu vou até trocar esse visto de linguagem. Que passa também por um comitê de ética. Principalmente quando se trata de estudo científico com os seres humanos. Passa por um comitê de ética para analisar tudo que vai ser feito. Ou seja, a metodologia do trabalho científico que vai ser realizada é analisada antes mesmo de começar os trabalhos. Então, se tem fraude, é porque na metodologia que foi analisada, não foi a mesma metodologia aplicada. Isso aqui eu estou dizendo, assim, bem genérico, pessoal. Bem genérico mesmo. Quando se diz bem genérico, é porque eu não li esse relatório que o Brad está respondendo aqui sobre os artigos científicos do Paulo Gentil. Beleza, pessoal? Só para deixar claro. Então, quando você tem um relatório dizendo que há fraudes, supostas fraudes, eu não vou afirmar aqui, porque eu também não quero colocar o mesmo na reta. Há supostas fraudes no que seria, nos dados, na metodologia, seja lá o que for. Antes mesmo, eu posso assim dizer por cima, não quero afirmar, mas antes mesmo do trabalho começar a ser feito, ele já tem os resultados. Ou seja, construiu os estudos, os resultados dos estudos, de uma maneira que ficou meio não tão clara ao ponto de sair esse relatório. É só uma análise por fora, pessoal. Eu não estou fazendo, assim, afirmações. Só quero dizer que quando tem retratação de alguma coisa, é porque algo foi detectado de errado. Simples assim. Barbalo e Gentil. Agora, esse é o que vai rockar o seu mundo. Parece que eles apenas fizeram dados para todos os seus estudos. Agora, Paulo já tinha um artigo retratado. Caramba! Já tinha um artigo retratado, e que foi pondido da comunidade científica. Mas, desde que esse grupo branco, isso levou à retração de quatro mais. Então, Paulo tem cinco artigos retratados, que são mais do que qualquer um que eu conheço no campo. Eu não sei de qualquer ciência de esportes. E com isso levou a mais cinco estudos também a ficar nessa mesma situação. E pelo que ele está dizendo aqui, realmente faz sentido. Não tem essa história assim. Se você é pesquisador e, em um certo determinado momento, seu estudo é retirado da comunidade científica, é porque, por exemplo, quando você vai tentar publicar um artigo científico, o que é que acontece? O artigo científico passa por um programa que a gente chama antiplágio. que aí você usa aplicativos de computador, análise bibliográfica, análise metodológica. Não é por nada que, se você pegar qualquer estudo científico, ele vai dizer, por exemplo, se você usa um equipamento de ultrassonografia, você tem que descrever que equipamento de ultrassonografia é esse, a calibragem que você fez, a marca que você está usando, e que produtos você usou para auxiliar essa ultrassonografia, e dentre outras coisas. Então, se chegar ao ponto que você vai colocar um artigo científico para ser publicado. Então, beleza. Você vai passar pela análise da comunidade acadêmica se esse artigo é relevante ou não. Beleza, se ele for relevante. Aí a galera vai ler tudo, vê que está lá, tem uns resultados bacanas de vamos publicar. Aí publica. Depois que é publicado, que toda a comunidade acadêmica viu que tinha relevância e começaram a analisar profundamente que aquele artigo, aquele estudo científico, tem dados que possam ser maquiados ou que foram fraudados. É, por exemplo, aquela coisa. É como se você chegasse na loja da pessoa que revende a marca Nike e lá só tem produtos, está escrito que tem a marca Nike. voltando ao raciocínio. Se você vai numa loja comprar, tipo assim, produtos da marca Nike, chega lá. O cara diz que vende a marca Nike. Mas quando você compra, depois de ver lá tudo mais, você percebe que não é Nike. Foi lhe vendido uma ideia, foi lhe vendido um produto, foi lhe vendido um conhecimento ou não era aquele produto ou não era aquele ideia. Vixe, agora aqui ele entrou no assunto do nosso vídeo, que é, no caso, a mecânica do movimento, da elevação pélvica que eu falei a vocês que fiz um PowerPoint. O Brad falou que conhece vários pesquisadores, inclusive ele, e nenhum dos estudos dele passou por retratação ou ser bandido da comunidade científica. E aqui ele acusa o Paulo Gentil de estar reinventando as leis da física. Que se atentem que a gente vai usar a terceira lei de Newton para explicar aqui como é que funciona a elevação pélvica. Isso é um fathomável. Como a Ph.D. pode pensar que eles podem fabricar physics e ninguém vai ver? Então, o que ele fez foi, no social media platforms, ele disse que o hip thrust não funciona porque não funciona o hip thrust não funciona porque não funciona o hip thrust. O bar é centrado sobre o hip thrust. E porque torque é força x distance, e não tem distância, não tem distância, não tem distância entre o hip thrust e o hip thrust, não precisa de torque e não funciona o hip thrust. O que ele falou aqui, o Brett falou, que para Paulo Gentil a questão do torque máximo é o eixo que você faz a rotação, ou seja, aqui no bíceps. O nosso eixo de rotação no bíceps, quando você faz uma rosca, é o cotovelo. O que é que o Paulo Gentil disse? O torque máximo é a distância do peso do eixo. Então, quanto maior a distância do peso do eixo, maior é o torque. Isso faz sentido para várias coisas. Porém, na lógica que ele está usando, isso assassina muita coisa. E isso o Brett vai explicar aí. O hip thrust, na hora do hip thrust. O esconde bar. O bolso o hip thrust, na hora da dor. O peso que é o mesmo ponto, no centro de brilhante. O alto ponto de brilhante vai explicar que não é o menos da parte do eixo que era zero. Mas que é zero. Que não existe a hip thrust. Agora, o hip thrust é essencialmente um bridge. Então, se você acha que é um bridge com um jointo no centro, a bridge vai complerta para que algo fique deixando um o baleiro. Mas algo vai ter a ser successo com o bottom. Eu não preciso de vida social, que você tem que entender. Você tem que fazer um hip thrust, né? Você tem que ter queför de fato de modo geral. O hip thrust, sabe que você faz isso. ele disse que segundo essa lógica do Paulo Gentil, a fórmula de cálculo não leva a um cálculo exato e que essa fórmula de calcular está errada, ele falou com outro cara lá para calcular isso para ele Enfim galera, ele fala muita coisa sobre isso, sobre cálculo dessas coisas Entre no perfil do Victor Bispo para ver essa tradução com mais calma A gente reagindo aqui, eu comentando por cima demora um pouco Então vou tentar explicar aqui para vocês de forma mais prática o possível Só me dei um minutinho que a gente vai fazer a coisa acontecer Vamos lá galera Pessoal de Antemão, só por esse trabalho que eu tive de fazer esse gráfico aqui Vocês poderiam me dar essa ajuda de se inscrever no meu canal Olha aí, apareceu para vocês, que imagem bonita pessoal Eu tive essa ideia, não ficou totalmente completa Eu estou tendo só para carregar aqui, porque o meu celular está meio bugado Então eu estou usando ele como segunda tela do computador Só para ver como é que está funcionando Mas pessoal, só por causa desse gráfico aqui Eu já mereci o like e você compartilhar essa live e se inscrever no meu canal Pessoal, isso aqui é uma representação Não tão assim arrojada e robusta do que seria uma pessoa fazendo elevação pélvica Mas aqui a gente já dá para dar uma leve clareada nas ideias Por exemplo Temos dois eixos de rotação nas extremidades Aqui temos o nosso joelho Só um minutinho para eu ver como é que está a posição Aqui temos o nosso joelho E o apoio lá no banco, nas coxas ou no chão Aqui vamos considerar que o apoio das coxas está em cima de um banco E você está com o joelho lá na frente Essa parte vermelha aqui é o glúteo E essa bigorna aqui eu vou ter para representar a força Ou seja, o peso que está aí em cima Essa bigorna está fazendo pressão do seu quadril para baixo Está aí beleza, né? E como eu falei para vocês Vamos nos lembrar da terceira lei de Newton Terceira lei de Newton Que é o que a gente precisa entender para poder compreender a elevação pélvica Terceira lei de Newton afirma que toda a ação corresponde a uma reação de igual intensidade Mas que atua no sentido oposto Então, levando em consideração Que A ação gerada sobre nosso quadril Que é esse eixo central Era quando ter colocado uma bolinha amarela aqui também É o peso, essa bigorna Que está fazendo a ação de empurrar o nosso quadril para baixo Nós teremos a reação que é a força que nosso quadril gera para jogar essa bigorna para cima Então Já começamos que Pelo sentido de que Se não há torque Porque o resultado desse movimento seria zero Pegando a física de ensejo Aí O Paulo Gentil estava tentando explicar É algo meio que não faz sentido Vamos dizer assim É até anticientífico Agora vamos Compreender A questão Fisiológica dessa coisa Essa faixa vermelha aqui Essa faixa vermelha Essa faixa vermelha aqui É o glúteo Na posição baixa do movimento Que é a fase excêntrica da elevação pélvica O glúteo está alongado Não completamente alongado Só que quando ele volta Para cima Que a gente faz a força contrária ao peso da bigorna Ele contrai Cada contração dessa Gera Lixos metabólicos Que elevam o pH A acidez daquele local Ou seja Quando você faz qualquer exercício lá Muitas repetições E sente o músculo arder Ou ficar inchado Ficar vermelho É justamente isso É que o músculo está sendo recrutado E trabalhando Então pessoal O que acontece Além disso Na elevação pélvica Não é que O peso por estar em cima De um dos eixos Do movimento Que Ele não tem Ação de toque Pelo contrário Aqui na extremidade do joelho É um eixo Nessa outra extremidade Já é outro eixo Então a gente luta Para que Na hora que O peso está lá embaixo E a gente faça Ele subir O O peso está rotacionando Também sobre esses eixos Então quer dizer que Aquela lógica de que Quanto maior for a distância Do peso Para o eixo de rotação Vai ser a resultante Do torque É válida Porque se você pensar De que Aqui é um eixo E aqui é a extremidade Que o eixo Quer dizer Que é a extremidade Que o peso está Sobre Então aqui Nesse eixo Do joelho Alinhado Com o quadrinho Você tem Uma resultante Agora Quando você olha aqui Para as costas E ver que Outro eixo Está distante De onde está o peso Temos aqui Duas Alavancas No caso Que fazem Isso Como mostra A nossa ilustração Então pessoal Quando Temos Em mente Uma pessoa Que vem dizer Que um exercício Não presta Por determinadas Coisas Você tem que ter cuidado No momento De analisar Porque se Eu não tivesse O intuito De ter curiosidade De ir lá E olhar Eu seria Uma das pessoas Que estaria sendo Manipulada Mentalmente Ou assim No meu pensamento E não fazer O movimento Da elevação Pélvica Por isso Que no dia Que eu vi Essa história Do artigo científico Do Paulo Gentil Eu fui olhar lá Ele atestou Da maneira Que ele Fala Nas redes sociais Ele disse Que o exercício É inútil Como uma coisa Inútil É porque Ela não serve Se ela não serve Então Por que outras Pessoas Estão fazendo Outra analogia Que a gente tem Por aqui No Nordeste Se uma pessoa Por exemplo Se uma pessoa Me acha feio Se eu sou feio Para aquela pessoa Quer dizer que Vou até deixar A ilustração Lá de fundo Só para a gente Ter A Representação Se uma pessoa Me acha feio O problema Está entre eu E aquela pessoa Porque só tem Duas pessoas Na jogada É eu E aquela outra pessoa Talvez aquela outra pessoa Não goste de mim Talvez aquela outra pessoa Tenha tido Uma desagressão Comigo Algum conflito De opiniões Mas se Se um grupo De pessoas Não gosta De mim Então Possivelmente Pode ter Alguma coisa Errada comigo Aí é o que Acontece aí Com esse estudo Científico Que o Brett Falou Que tinha no relatório Que estava dizendo Que tinha algumas Praudes A testa Se existe Várias pessoas No mundo Usando Esse Esse Exercício Será mesmo Que esse movimento De elevação Pélvica Não serve Pra nada Ou seja O problema É quando As várias pessoas Que tentam dizer Que esse exercício Presta Ou é só Nessa pessoa Que De uma hora Pra outra Quis dizer Que Em um estudo Científico Ou nos 4 ou 5 Que ele fez Que tem As retratações Segundo Relatório Aqui Eu estou sempre Voltando atrás Só pra vocês Entenderem Segundo o relator Lá do Brett Os estudos Científicos Que tratam Dessa questão Entre elevação Pélvica E agachamento Tem fraude Quer dizer O movimento Elevação Pélvica É ruim Porque Poucos estudos Científicos Atestam isso Ou a elevação Pélvica É boa Faz sentido Você colocar Ela na sua Rotina Porque várias Outras pessoas Do mundo Não só No Brasil Usam Tem alguma coisa Que não bate aí O cálculo Não bate Então pessoal Era isso Que eu queria Explicar hoje Pra vocês Espero que vocês Tenham me compreendido Eu disse até Que ia deixar A representaçãozinha Da elevação Para eu ficar aí No powerpoint Atrás rolando Mas Findei que Me abandonei Aqui no OBS Mas deu pra compreender Minha ideia O que eu quero Expor aqui Não é nada Contra a pessoa Em si Não é nada Contra A nenhum pesquisador É só Instigar vocês A ter O estudo científico A crítica A ser cético Até porque Se eu falar Alguma coisa errada Alguém possivelmente Vai ver esse vídeo Embora que eu não Tenha alcance E alguma pessoa Vai me detonar Se eu falar Alguma coisa errada Que eu Acredito que não Falei nada de errado Só vi as informações Que o Brett postou Tentei comentar Aqui com vocês Até porque Eu vi de inglês A tradução é simultânea Eu tinha que ficar Parando Compreendendo Interpretando Passando a ideia Pra vocês Assim Às vezes Fico um pouco confuso Mas Acredito que Passei boa parte Do vídeo Do nosso react Da nossa aula Tentando explicar Por N Mais N Que elevação pélvica Não é um exercício inútil Pelo contrário Ele pode ser um exercício Complementar Se vocês querem Que eu fale Sobre essa parte Complementar Eu posso deixar Para outro momento Beleza? Então pessoal Forte abraço Até a próxima Se inscreva no canal Deixe seu like Comenta aí O que você achou Sobre essa minha Representação Do que seria Elevação pélvica Beleza? Fui Até a próxima Valeu